Sabe aquele ditado que diz, trabalhe com o que ame e nunca mais vai precisar trabalhar? Pois bem, eu digo. Tenha seu próprio negócio e nunca mais pare de trabalhar. E não me leve a mal, só quem sabe o que é fazer parte de cada pedacinho da construção de algo, sabe o porquê de tanto cuidado. E essa construção não é necessariamente física, viu? Cada negócio tem suas próprias cores, sabores, desafios e recompensas. Carregam ideias, sonhos, histórias. Difícil confiar que existe alguém que cuide e valorize nosso negócio como nós. Mas aí vem a vida. E nos ensina que às vezes por mais preparado que você esteja, não dá pra encarar tudo sozinho. Com as diversas opções de seguros do Itaú para a empresa, você vai estar protegido contra prejuízos inesperados, com direito a assistência 24 horas e check-up preventivo. São diversas coberturas que podem ser personalizadas de acordo com o seu negócio. Tem cobertura para acidentes, furtos, danos elétricos e mais. E você não precisa esperar algo acontecer para se sentir protegido, viu? Nós também oferecemos serviços preventivos, porque a gente sabe que o seu negócio é muito importante pra você. Pra tudo que importa pra você, tem um seguro no Itaú.